Onde baixar aí o Valorant? Bom, você vai entrar aqui no Google, vai escrever Valorant e vai dar um pesquisar e aí vai aparecer o site aqui playvalorant.com Você então entra nele Aqui nesse site você vai arrastar a tela tudo pra baixo e vai apertar aqui em baixe o jogo, tá? E aí você vai clicar aqui em baixar O arquivo vai começar a baixar, no meu caso aqui ele vai pra pasta downloads aqui do meu PC Já tá quase acabando E aí você então abre aqui a pasta de download, o arquivo vai tá aqui E aí você executa ele E depois que você executar ele vai abrir aqui o client da Riot Esse client aqui da Riot vai começar a baixar o client do Valorant Quando acabar aqui você vai entrar no jogo com seu login e senha E aí então que o jogo realmente vai começar a baixar, beleza? Então é isso, deixa aquele like, se inscreve aí Até mais E aí E aí E aí